Vocês viram antes, mandaram para mim que eu não assisto aquela porcaria internacional, né? Diz que a causa da diminuição do número de homicídios no Brasil é que os traficantes estão mais civilizados, estão matando menos. Se eu sou o moral, presidente. E assim é a questão do armamento, né? Meu.